E em termos aqui do nosso estado, assim, para vocês, como é que foi a experiência, né, de aplicação aqui no Rio Grande do Sul? Vocês, assim, trouxeram novas informações, novos aprendizados para usar em outros estados, como é que foi para vocês esse retorno, né? Eu acho que no Rio Grande do Sul, a gente teve, tivemos duas aplicações, né? Nós tivemos uma aplicação menor em 2021, com em torno de 100 escolas, e uma logo na sequência, em 2022, fizemos com 300 escolas. E eu acho que nesse processo houve uma grande evolução, né, em termos da própria plataforma, de tudo, que seria a possibilidade de aplicação em Chromebooks. E aí, o Rio Grande do Sul se destaca por ser realmente a maior experiência em larga escala, digamos assim, no Brasil, em aplicação de Chromebooks. Então, nenhum outro estado, nenhuma outra região, aplicou em Chromebooks em 300 escolas que nenhum Rio Grande do Sul aplicou, quer dizer. Então, isso foi uma novidade, foi um ponto que eu lembro... Mas antes, já tinha tido aplicação com Chromebook, ou aqui foi primeiro? No Brasil, também foram os primeiros. Ó, mais um ponto grande. Já tinha tido aplicação em Chromebooks, não pisa para escolas no mundo, né? O Japão, acho que foi o primeiro nesse processo, mas já tinha tido aplicações antes com Chromebooks. Era uma inovação da plataforma, né, da plataforma que a gente utiliza, mas só que já tinha sido testada, então a gente tinha segurança para poder fazer isso em larga escala. Eu lembro de uma série de reuniões com a Raquel, com a secretária Raquel, da gente justamente, ela colocando, não, a gente tem que fazer, vamos unir todos os esforços para fazer com os Chromebooks. A gente quer isso. E aí, colocou junto, a gente em parceria com o pessoal do Google for Education aqui do Brasil, que estava responsável aí pela implementação no Rio Grande do Sul, para a gente poder viabilizar, fazer todos os testes e garantir que a aplicação ocorresse como foi. Foi tranquila em todos os Chromebooks, a gente não teve nenhuma... Só para o pessoal nos entender, né, Leandro, quem for de outro estado, de repente for assistir esse vídeo depois, é que a primeira aplicação foi com os notebooks, né? Nós levávamos 30 notebooks, cada técnico levava 30 notebooks para a escola onde ia ter a aplicação, já ia com o aplicativo instalado, era no Windows, né? Era um aplicativo para o Windows, instalado no Windows, e aí depois foi desenvolvido esse app aí para os Chromebooks, né? E aí eu entro já em outra questão, né, o pessoal saber, o aplicativo é o Jenison Replay, né? É isso, né? Isso, Jenison Replay. E ele é desenvolvido por uma empresa australiana, né? Isso, pela própria Jenison. Jenison já é o nome da empresa. É o nome da empresa, né? Isso. E aí a minha pergunta é assim, ó, por que que essa empresa em específico, não teria empresa aqui no Brasil que pudesse desenvolver esse tipo de aplicativo? Tem um motivo especial ou não? Eu garanto para você que eu conheço uma empresa no Brasil que poderia ter desenvolvido esse aplicativo. Ela se chama Fundação Filipe Grand Rio e aplicava o Enem Digital. Sim. Então, assim, não, mas falando agora sério, como é que funciona? Eu acho que a gente tem que falar um pouco da governança desse projeto, tá? O Pisa para Escolas, ele é um projeto que ele é da OCDE. Então, veja, quem produz item, quem cuida, mantém e tudo, é a OCDE. A cabeça criativa é a OCDE. E a OCDE tem dois, tem aí, digamos assim, dois pilares ali dentro, dois parceiros. Existe uma coisa chamada NSP, National Service Provider, Provedor de Serviço Nacional, que, no caso do Brasil, quem foi escolhida pela OCDE foi a Fundação Filipe Grand Rio. Então, a Filipe Grand Rio tem acesso aos materiais do Pisa e pode, do Pisa para Escolas, e pode aplicar o Pisa para Escolas em todo o território nacional. Bom, e existe o International Platform Provider, o IPP, que é o provedor da plataforma internacional. Então, foi uma empresa contratada pela OCDE. Então, a OCDE fez uma licitação pública internacional que qualquer empresa no mundo inteiro poderia ter aplicado para essa licitação. Essa licitação é feita de tempos em tempos, tá? Tem, obviamente, requisitos que essas empresas têm que cumprir em termos de, ah, precisa ter aplicado em tantos continentes, tem que ter uma volume e tal. O que a gente tem que pensar é que o Pisa para Escolas é um projeto que, hoje, envolve mais de 15 países. Então, é um projeto que envolve uma quantidade grande de alunos. São mais de 100 mil alunos, acho que já foram avaliados, eu não me lembro agora dos números, mas de vários países. A gente tem Andorra, a gente tem Brasil, a gente tem Espanha, Colômbia, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, China, Rússia, enfim. Portugal, não vou lembrar todo, Japão, não vou lembrar todo, Taiwan, Taiwan não, desculpa, Tailândia. O Japão foi o primeiro, né? Você já me disse antes, o Japão foi o primeiro. A Espanha foi o primeiro. Ah, tá. A Espanha foi o primeiro. Ah, não, o Japão foi o primeiro com o computador, né? Com o Chromebook. Com o Chromebook. Saiba com o Chromebook. Posso estar errado nessa informação. Mas do que eu lembro que eu... Não, eu até te perguntei, Leandro, não é nem questão de crítica ao aplicativo, porque eu achei muito bom, né? Não, sim, sim. Não, mas eu não estou criticando, eu digo assim... É, a minha dúvida, né? A minha dúvida, assim, por que da Austrália, né? A gente está acostumado muito com empresas americanas e tal, né? Literalmente foi quem ganhou, assim. É como é, foi uma licitação, um pregão, né? Enfim, não sei como é que é exatamente o modelo de negócio lá, mas é literalmente quem ganhou essa possibilidade. E aí, você tem que ter uma questão, tem que ser uma empresa que dê suporte 24 horas em todos esses idiomas. Porque, veja, não necessariamente quando eu falar com alguém da Tailândia, eu vou conseguir alguém, ou aqui no Brasil, alguém que seja 100% fluente. Na realidade, o que o provedor de serviço nacional faz é justamente essa ponte, né? Então, muitas vezes as perguntas, as demandas que vocês aí no Rio Grande do Sul traziam para a gente, o que eu não conseguia resolver, eu tinha que criar um, obviamente, criar uma chamada de help dentro do sistema deles. E tinha, então, lá um conjunto de técnicos disponíveis para tratar das questões. Mas, obviamente, eles têm que ter um sistema que permita múltiplas linguagens, que você imagina, se a gente fala em português, tudo bem, é latim. Mas se a gente fala em russo, é cirílico. O Japão tem os seus ideogramas lá e tem sua própria forma de escrever. Se a gente fala na Tailândia, você tem um alfabeto, que é aquele alfabeto mais específico, não lembro agora o nome, mas são mais desenhos, né? Quase com ideograma, não é um escrito latino. Então, tudo isso o sistema tem que permitir e tudo mais. Então, obviamente, é um sistema que comporta isso tudo. É uma empresa, a Jameson é uma empresa australiana, que está habituada com testes também na Austrália, em larga escala, né? Então, ela não é exatamente uma empresa pequena, ela está alistada até na Bolsa da Austrália e tudo mais. Então, eles foram os ganhadores, então, desse processo. O PISA, por exemplo, teve há pouco tempo a licitação, acho que quem levou dessa última vez, no início era o ETS, que é uma instituição americana que faz aquela avaliação, que é o SAT, Scholar Aptitude Test, que é a seleção para a universidade nos Estados Unidos. E depois passou agora para um outro conjunto de empresas, agora eu não vou lembrar, já teve uma Grau Rio, já teve outras empresas que fizeram o PISA. E no PISA para escolas é dessa forma. Então, você tem um provedor de serviço nacional e tem a plataforma que é da OCDE. Não quer dizer que sempre seja a Jameson, pode ser que no futuro outra empresa venha essa licitação e participe a partir de um determinado momento entre outra empresa. Isso aí... Mas, normalmente, quando tem uma empresa que já presta esse serviço, já teve um contrato, às vezes se mantém para dar continuidade, aperfeiçoar o aplicativo, né? Eu sei porque a gente tem também um convênio com outras empresas e, normalmente, assim, fica que já estava antes para poder dar continuidade, né? A menos que aconteça uma situação que você tenha que rescindir. Sim, aquela que tenha que rescindir. Sim. E vocês recebiam as respostas, assim, na hora, né? Vocês viam que estava sendo encaminhada a resposta ou não, né? Porque aí era o técnico, o aplicador lá que tinha que fazer acontecer, né? Se eles fizessem alguma coisa errada, não ia para vocês. Então, vocês tinham esse controle automático, né? Automático, sim. A gente tem um perfil de back-end lá do sistema para poder olhar o que está sendo enviado. A gente tem esses controles. A gente recebe relatórios diários também para fazer esse monitoramento da Jenison, né? Depois, ao final do processo, né? Ao final do processo é super interessante isso, né? Que é uma coisa que é super legal de falar também. A Jenison recebe esses dados. Depois, a OCDE faz o processamento. Então, o processamento e a correção, digamos assim, a correção que eu digo em termos da escala do PISA, colocar nessa escala, ela é feita pela OCDE. E aí, o relatório de escola, ele é produzido pela OCDE junto com a Jenison, né? Isso sai automaticamente nessa produção da OCDE com a Jenison. Mas, depois, as redes recebem, né? Ou o conjunto de escolas, porque se eu estiver falando de escola particular, eu posso falar em redes das escolas particulares, né? Então, a gente tem aí diversas... Uma, por exemplo, que eu posso citar aqui, eu já li publicamente que teve resultados divulgados, é a Rede Inspira. A Rede Inspira de Educadores, eles têm mais ou menos 15 escolas e eles fazem, fizeram por duas edições o PISA. Então, a Rede Inspira recebe o resultado. Da mesma forma que a Rede do Rio Grande do Sul, com essas 300 escolas, recebe um relatório de grupo, que a gente chama. E esse relatório, sim, é desenvolvido por nós, na Cisgrã Rio, pelo conjunto de especialistas, né? E esse resultado, ele vai... Se for uma Secretaria de Educação, esse resultado vai para a secretária em nível macro, ou secretário, né? Nível macro. Depois, vai para as coordenadorias do Estado. Depois, vai para as escolas. Então, sim, tem camadas de que as pessoas podem ver esses resultados. Um diretor, um diretor de escola, ele pode ver o resultado da sua escola. Ah, minha escola... A ideia do PISA para as escolas é que realmente esse resultado chegue na escola. O objetivo do PISA para as escolas é o resultado chegar lá na escola, na ponta, né? E esse resultado é pontuação? Oi? Pontuação ou é um relatório, assim? Não, é um relatório com mais de 40 páginas, 50 páginas, uma série de indicadores que fala da parte socioemocional, fala da parte de como os alunos veem os professores, fala do resultado propriamente dito na matemática, na leitura e nas ciências. E suas subescalas, ele tem uma subescala de interpretar resultado, de explorar resultado, enfim. Tem tudo isso dentro do relatório. Esse relatório, quem tiver interesse, eu tenho um modelo desse relatório, se pedir lá na Cisgrana Rio, a gente fornece esse modelo. E tem também no site da OCDE, mas no site da OCDE só tem uma versão em inglês de como é esse relatório que a escola recebe. Então, tudo isso, esses materiais existem, né? E a ideia é que se chegue aos diretores. Então, aí é papel depois da secretaria, no caso, que foi quem contratou, de divulgar isso internamente até chegar aos diretores. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma